O Brasil foi o país que mais avançou no desempenho de estudantes de 15 anos em matemática, entre 2003 e 2012. O dado é do PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, realizado a cada 3 anos em 65 países. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, atribuiu o resultado a iniciativas como a Olimpíada da Matemática, que estimula o aprendizado dos estudantes nessa disciplina. Além disso, o PISA aponta que o Brasil foi o segundo país a incluir mais estudantes em sala de aula. Foram mais de 420 mil novas matrículas no período. Os dados completos da pesquisa podem ser acessados no site da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Obrigado. 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 Obrigado.